O livro Monstro do Sonho, publicado pela editora EDB no ano de 2014, começa assim. De novo eu acordei assustada. Tive o mesmo sonho horrível. Um grande monstro vem correndo me pegar. Eu tento fugir, tento fugir, mas não tem jeito. Quando ele está bem pertinho, com as mãos prontas para me segurar, eu acordo. E assim segue uma história muito bem ilustrada, realmente uma obra de arte pelo nosso querido Jean-Claude Aleffen. E esta história conta as peripécias de uma menina que tem um sonho com um monstro horrível. E ela, enfrentando o monstro do sonho, ela consegue ganhar uma grande amizade. Então o meu convite é que vocês conheçam a belíssima história do livro O Monstro do Sonho, de minha autoria, César Obeide, publicado pela editora EDB. É uma viagem no mundo mágico dos medos e monstros e da liberdade.